E aí pessoal, tem um buracão lá embaixo, tá dando um sinal lá, a gente vai ver o que que tem lá. Opa, peraí, 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 peraí. Olha aí, meu senado, o que apareceu, ó. Já bati o olho de longe, já vi algo aqui. Olha aí, com a garganta. Opa, bom dia. Bom dia, seu jeito. Tudo bem? Então tá indo pra cidade? É, eu tô indo, vê um gado aí na Kissaça aí. Tá levando aparelho, Pachau? Tô levando aparelho, vamos ver se encontramos os diamantes lá, o ouro do... Do falecido aí, do sumido. Então tá bom. Então boa caminhada pro senhor, boa cavalgada. Obrigado, igualmente vocês aí, o prazer de vocês aí. Um grande abraço. Obrigado, igualmente. Aí, amigos internauta, estamos aqui com o Baianinho, morador há muito tempo aí, Baianinho. Aqui nessa região, aonde tem aí uma... Não é uma lenda, é algo que aconteceu aí com o senhor Carneiro, que era um grande mateiro mesmo. E nessas aventuras dele, ele achou uma moringa. O que que tinha na moringa, tanto? Tinha ouro, não sei se tinha diamante também no meio, mas disse que era uma coisa bem preciosa mesmo. Coisa preciosa mesmo. E esse tal aí, cara, esse senhor Carneiro, que era o grande aventureiro da região, encontrou essa moringa com bastantes coisas antigas dentro e diamante, nos fala ouro, ouro preto também, né? Ouro preto. E nessas aventuras dele aí, ele gastou tudo que tinha mesmo. Gastou com... Ele comprou muitos gados, muita fazenda, né? Muita coisa. Comprou gado, cavalo, terras. Só que aí ele sumiu do mapa, ninguém nunca mais viu ele. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Gastava muito. Ele disse que gastava muito aí com mulherada, essas coisas eradas aí, né? Só que o homem desapareceu. A família já procurou, porque tem muitos bens no nome dele aí e nada. Ninguém encontra tal moringa, ninguém encontra vestígio, o que aconteceu com ele. Então a gente vai fazer um resgate aí no local onde ele morava, que já nem tem... Existe caso? O que tem mais ali? Não, acho que não existe mais. Caiu, né? Isso que tem um fogão velho, né? Tem. Tem um fogão velho lá onde ele morava. Então a gente vai tentar aí, ver se acha. Não só eu já vim aqui tentar procurar os pertences do seu carneiro. Já vieram muita gente, Jair, né? Procurar. Várias pessoas. Você não é o primeiro, não. Tem várias. É. Então a gente vai aí mais uma vez, porque eu já tive já dando uma olhada no local. Já a gente não encontrou, porque se for moringa com diamante, vai ser difícil de encontrar. Porque o detector, ele pega ferro, pega metal, pega ouro. Mas moringa, se tiver com diamante dentro, vai ser difícil, né? De pegar, né? Talvez seja isso. Inclusive, teve até gente que disse que viu luz subir, descer. Aí eles falam que é ouro, esses negócios. E dizem que ela, conforme vai o tempo, o ouro, ela... Como é que se diz? Sobe luz, essas coisas aí. É, uns falam que talvez ele morreu no local. É um terror. Porque ele era muito perseguido aí, né? Pelo povo, né? Por causa das coisas que ele encontrou, né? Isso eu fiquei sabendo. Agora, pode ser que essas luz aí tenham alguma coisa a ver que mataram ele, ou ele está morto dentro de algum buraco por aí. Sei lá o que aconteceu, né? Então, gente, é um mistério danado aí, nesse local, que ninguém encontra aí o seu carneiro, que era o grande pio... Ele era um desbravador, ele, né? É pioneiro aqui. É pioneiro, né? A gente vai ver se a gente resgata mais alguma coisa. Vamos dar mais uma procurada para ver se achamos algum pertence. Descobrimos um local aí que tem um fogão. Então, a gente vai dar uma investigada nesse local para ver se encontra algum objeto. Quem sabe a gente tenha sorte com a radiestesia do Ginho da Selva e encontra aí essa tal moringa, né? Moringa. A moringa. Então, vamos lá. Procura da moringa com seus ouros, seus diamantes aí. Vamos lá na lenda. Vamos lá, Baianinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos embora. A gente vai dar uma olhada. Vamos passar uma panelinha aqui embaixo aqui, aqui para ver se acha alguma coisa. Pode ser que tenha alguma coisa aqui embaixo desse piso, né, Baiano? Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. O Baianinho achou essa laje aí. Vamos jogar para cá. Olha aí. A gente está fuçando aí. Quem sabe a gente ache a tal moringa, né, Baianinho? Opa. De repente está aqui debaixo. É, de repente está aqui debaixo. Tinha uma garacuçu aqui embaixo. É, cuidado aí que pode ter cobra mesmo, hein? Eu acho que aqui é a antiga fossa aí que tinha aí, Baianinho. É, está entupida. Me enfia a mão. Deixa eu pegar a minha pá. Está aqui, ó. É. Vamos tirar essa parte aqui primeiro. Mostra aqui, cameraman. Pessoal, a gente não conseguiu erguer, ela é muito pesada. Está com um jeito aí que foi mexido aí nesse meio. Mas está com um jeito que foi mexido aí, hein? Uhum. Aqui uma está segurando a outra, né? Olha aí, pessoal. Aí, ó. Objeto tirado. Vamos passar o aparelhinho para ver se tem algo aqui embaixo. Vamos passar o aparelho aí. Aqui está pegando algo ferroso aqui, Baianinho. Tem coisa aí, hein? Olha aí. Opa. Pegou, hein? Mas não é sinal de moringa não, de ouro não, hein? Pelo jeito é alguma coisa. Olha aí, ó. Dá uma olhada. Tem um pedaço de ferro aqui. É um cabo de espingarda antiga, pô. Será? É. É um cabo de espingarda antiga. Por causa desse ferrinho aqui? Aham. O ferrinho e o cano. Olha aí. O que a gente encontrou, gente? É. O cabo de... O cabo de... Aquelas que carregam pela... Pela boca, como diz o pessoal. É de socar. Olha aí, amizinha, alto. Aqui encontramos aí, ó. Baianinho disse que isso aqui já reconheceu de longe, porque... É, ela é de socar. Pode ver que o ferrinho está aqui, ó. Você já teve algumas dessas aí, então, é? Antigamente eu tinha. Aqui, ó. Aham. É que tem tupido de barro aqui, pessoal. Mas olha. Ah, não. Foi. Olha lá, ó. Então, aqui carregava pela boca. Colocava a pólvora aí dentro e a... Uma espuma, tipo uma espuma de... É. Aí socava e atirava. É antiga essa daí. Essa aqui é antiga, ó. Mas já valeu a pena ter tirado isso aqui, né? Então. Será que a espingarda não está aí? Quem sabe pode ser que o resto apodreceu aqui. Vamos dar uma escavada, né? Para ver se a gente encontra mais alguma coisa. Olha aí, pessoal. Mas já é um grande achado já aí, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Mas quem sabe a gente ache o restante aí da... Da espingarda, hein? Olha aí, ó. Que legal, hein, banho. Opa. Aí, pessoal. Passando o aparelhinho aqui. Desse lado de cá bateu um sinalzinho bom também, ó. Quem sabe, hein? Tá aí, ó. Tá o... Moringa aí com seus ouros aí. Vamos escavar. Isso aí. O baileiro está escavando. Opa. Já apareceu aqui, baileiro. Olha aí. Relógio antigo, hein? Estamos encontrando só as metades só, né? Olha aí, pessoal. Será que é ouro? Eu não sei, mas o material bateu forte ali, gente, ó. Encontramos algo. Com certeza, essa aqui são as coisas aí que ele comprou aí com o dinheiro que ele achou aí, né? Com certeza são coisas aí perdidas, gente. Olha aí, ó. Tá faltando a parte dos ponteiros. Mas dá pra ver que é um bom material. Olha o número dois lá embaixo. Com certeza esse relógio que se abriu ele. Com certeza é aquele relógio que tem diamante por dentro, rubi, sabe? É aquela pedrinha que vai dentro do relógio. É, olha aí, gente. Que belo resgate. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Vamos partir pro outro local aí. Então estamos perto do fogão que você descobriu aí, ó. Olha lá, o fogão tá ali na frente. Aí, pessoal, alguns minutos de caminhada aí. Aí, encontramos aqui, ó. O tal fogão aí do seu carneiro aí, ó. Olha aí, gente. Eu acho que nunca ninguém descobriu isso. Acho que temos primeiro, hein. Tem uma garrafa. Tem uma garrafa ali, ó. Tem uma garrafa aqui. Tem uma garrafa. Olha aí, pessoal. Grande guerreiro aqui, o baioninho. Já quer derrubar tudo já, hein. E olha que legal aqui, ó. O que você achou aí, baioninho? Olha aí. Mostra aí pra turma, mostra. Garrafa antiga. E essa aqui, pelo jeito, dá aquela cachaça brava, hein. Isso aqui, com certeza, é as cachaças que o seu carneiro comprava aí com o dinheiro do ouro, do diamante, que ele achou aí na moringa. Olha aí, tem uma panela aqui também, ó. Olha aí, ó. Que resgate, gente. Olha aí, ó. O baioninho tá melhor do que o vinho da selva. Daqui. Segura aqui a garrafa. Deixa eu ver que símbolo que tem aqui nessa garrafa. Pera aí. Olha que legal. Agora a gente se empolgou aqui, hein. Olha aí, ó. Tem um símbolo aí. Alguém com uma espada na mão. Eu não sei se é muito antiga. Quem souber aí que garrafa que é essa aí, deixa os comentários. Agora eu vou mostrar. Segura a garrafa. Agora eu vou mostrar agora. Olha o que nós encontramos aí. O baioninho encontrou, né. Sem detector, né, baioninho? Indústria Rio de Janeiro. Que legal. E aqui tá o fogão, gente. Olha aqui, ó. Mostra aqui, Camilão. O fogão. Segura pra nós lá, baioninho. Olha o que você vai achar mais aí. Olha aqui, gente, ó. Que interessante. Aqui é um fogão a lenha. A árvore tá em cima do fogão a lenha. E não é só ela não tem mais lá a redor. É, olha aí, ó. O que que tá aí? Quantas árvores tem aí? Quem sabe não escondeu o ouro dele por aqui, né? É, tijolo antigo. Vamos passar o detector. Vamos ver o que a gente acha mais aí. Vamos lá, pesquisa. Bateu o sinal aqui. Espera aí, baioninho. O homem é bom na força, gente do céu. Ele quer cortar tudo. Olha, uma garrafa aí. Mais uma garrafa no chão. E mais um sinal aqui, pessoal. Mais um sinal. Olha aí. Eu já vi mais uma coisa ali embaixo, velho. Baioninho, ó. Ali, ó. Apareceu algo aqui, pessoal. Uma torneira. Acho que essa aqui é. É antiga ou não é tão antiga, velho? É antiga, hein? Mas isso aqui... Isso aqui não existe mais, não. Olha aí. Uma torneira, pessoal. E aqui embaixo, olha o que apareceu aqui. Mostra aqui. Opa, parece que eu estou vendo um chapéu ali também. Chapéu também? Está debaixo da pedra. Vamos erguer com isso aqui, porque eu não quero estragar essa natureza aqui em cima aqui, ô, baioninho. Vamos erguer com calma. Ó, pessoal. É um tipo de uma laje aí que tem aí. Vou cuidar com a cobra embaixo. Olha aí, ó. Encontramos algo aí, hein? Segura aqui. Segura, só segura. Só segura para não cair em cima de mim. Olha aí. Eu sei que não tem mais nada para lá. Chapéu. Será que é o chapéu que ele usava? Com certeza, hein? Olha aí, pessoal. Olha o que vem fazer aí debaixo aí. Parece que escondeu, né? Tem sapato e tudo junto. Eu acho que quando desmoronou a casa, pode ser que ficou embaixo. Olha aí, ó. E... Será que não serve para você, não, baioninho? Só o bico cabe no meu pé. Olha aí, pessoal. Acho que encontramos o sapato aí do seu carneiro. Não encontramos nada do seu carneiro aí, ó. As botijas dele aí, mas... Estamos no caminho certo. Olha aqui, encontramos aí. Vamos ver o que a gente resgata mais aí no local. Que legal, hein, baioninho? Então... Olha aí, ó. Vai saber se o ouro não está por aí aqui. Vai saber se a moringa do homem não está por aí. Vamos dar mais uma olhada, uma fuçada aqui. Tô, alguma coisa aí, idinho? Ô, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Se encontramos de novo? Ô, rapaz, já achou mesmo aí um material bom aí, ó. Uma torneira. Eu acho que era coisa do seu carneiro. É pra ser mesmo, né, rapaz. E uma garrafa. Esse é um material bom, né? É, um material bom. É da casa dele aí. Então... E achamos o fogão, a lenha. Aqui? Achamos o fogão, a lenha, onde ele fazia a comida dele aí. O vião, o vião. É. Que lindo, hein? Esse aqui que é o famoso peitoral que usam no cavalo. É, é. Gente, olha que legal aqui, ó. É. Como é que é o nome desse animal lindo aí? É rompeferro. Hã? O nome dele é rompeferro. É. E é bom esse cavalo. Nossa, que legal. Cavalo bom pra lidar com, mexer com boi. Com lida, né? Nossa, que lindo. Mas, ó, nós estamos na pista certa, hein? É, vai teimando. Vamos ver quem sabe a gente acha a tal moringa aí do homem, né? É. Mas a gente vai à busca aí, hein? Tá. Deseja boa sorte pra nós aí. Obrigado. Se a gente achar aí a tal moringa, a gente vai dividir o ouro aí com você aí. Abraço, boas aventuras. Obrigado. Mais um sinal aqui, hein, Bahia. Debaixo do fogão. Debaixo do fogão aí, mais um sinal. O que é que é onde guardava a lenha aí embaixo? Ah, sim. Puxa lá pra lá, se que a força pega uma cobra. É, onde colocava a lenha. O que é isso daí? Deixa eu ver aqui. Cuidado, cuidado da mão, que pode ter cobra aí, velho. É. Uma tampa da panela. Aí, ó. Encontramos a panela. Agora encontramos a... A tampa aí, gente. Vamos ver se não tem mais nada ali. Essa faz tempo que tá aí, hein, Bahia. Aí, pessoal, o sinal continua lá embaixo. O sinal continua lá embaixo. Tem mais coisa aqui embaixo. Será que a gente consegue tirar essa tampa aqui de cima? Porque tá batendo mais no sinal lá embaixo aqui, debaixo do fogão. Vamos puxar aqui. Aí, pessoal, tem um buracão lá embaixo. Tá dando um sinal lá. A gente vai ver o que que tem lá. Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Cuidado aí. Acho que é a perna. Ufa, você bateu bem na minha perna. Você faz parte do trabalho. Ainda bem que não pegou a quina, se você pegasse na quina. Não tem cobra aí, velho. Olha aí, ó. Bateu o golden aqui, sabia? Será que é? Será que é? O que é golden? O que eu falo é ouro, gente. Vamos tirar esse tijolo daí. Pra gente escavar melhor. Vamos tirar esse aqui, banheirinho? Eu puxo pra cá. Você puxa essa daí. Aí, pessoal, bateu forte. Aqui o detector. Vou tirar. Tá com cara que tem uma coisa rara. Pode ser cobra aqui, né, cara? Nesse lugar. Tô esperto. Agora já araraca. Já aracutua aí. Opa! Tem algo diferente aqui, banheirinho. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tô vendo um negócio lá no... Oxa! Será que não é o pote, não? Não sei. Tá parecido, gente. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí, cara. Deu pote de ouro meu, pai. De barro ainda, hein? Será que é ele, cara? É. Olha aí, amigo genalto. O que apareceu, ó. Já bati o olho de longe. Já vi algo aqui. Olha o que que a gente achou, ó. Toca aqui, banheirinho. É essa aqui que vocês tanto procuram? Uhum. Gente, olha o que que a gente achou aí. Dá uma olhada. E olha o barulho dentro aqui. Balancela. Vai aqui, é o prazer de pegar. Aí, que beleza. Gente, achamos aí, ó. A tal Moringa, gente. A família vai ficar muito feliz com nós aí, gente. Gente, se eu soubesse quanto tempo estão procurando isso aqui. Olha aqui os desenhos. Mostra aqui. Gente do céu. Olha aqui, banheirinho, os desenhos. Essa é antiga, gente. Olha o desenho aqui, ó. Na boca, eu queria ter blood na boca. É macho. Vamos limpar aqui em cima. Bota essa aqui em cima aqui, banheirinho. Aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima pra gente ver o que que tem aqui dentro. Que é essa agora, porque bateu o barulho de... Gente, que legal. Bateu o barulho de golden, que deu ouro aqui, gente. Vamos lá. Tem uma pedrinha aí dentro. Quer ter o prazer, banheirinho? Você que trouxe nós aqui, tem o prazer de abrir ela? Aqui, ó. Puxa aqui. O que que é isso daí? Pano? Ixi, tá até podre aí. Olha aí, gente. Dá uma olhada aqui, ó. É pano podre aí. Vai lá. Abre pra nós. O que que tem embaixo aí? Ixi, aqui tem um negócio aqui. Não sei se é... Que legal, que encontramos a tal Moringa. O que que é isso aí? Uma rolha? É uma rolha. Ixi, tá até podre também. Olha aí, gente. Uma rolha. Vamos. Vai lá. Especha devagar aqui, hein. Especha devagar. Que eu escutei um barulho aí. Pode ser que não seja nada. Olha aí. Devagar, devagar. Gente, vê se eu tenho mais lá dentro. E o homem gastou tudo, mãe. Ó, parece que caiu um aí, hein. Não, não foi não. Não caiu. Gente do céu. Agora vocês imaginam, gente. Isso aqui tava cheio. Diz a lenda aí que ele achou isso aqui cheio. Mas olha aí. Sobrou algumas pedras ainda, ó. Cara, aquele... Pega aí, pega, Manny. Olha aí, cara. Aí, ouro, cara. Pega aí, cara. Com certeza você vai ter uma porcentagem, porque você que... Você que é... Se não fosse você, a gente não tinha encontrado isso aí. Porque quem que ia achar, gente, um fogão no meio do mata, com árvore em cima? Olha que legal, gente. Que emoção aí, ó. Será que não tem mais coisa aí dentro, né? Vamos passar o aparelho aqui. Pode ser que tenha mais coisa. Olha aqui o que que bateu aqui. Mostra aqui, ó. Botar na tua mão, mãe. Estica a mão o quê? Abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Gente, olha aqui o que que apareceu aqui, ó. Isso aqui são pepitinhas. Olha aí, ó. Na mão do bainé que ele merece, gente. Se não fosse ele, a gente não ia encontrar essas coisas aí. E olha aqui, ó. Caramba, que legal. Isso aqui, se não for ouro branco, bainé, isso aqui é... É prata com brilhante. Olha aqui, ó. Que legal, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Depois diz que viver num mato não compensa. Olha, gente. Isso aqui ele achou, diz que foi muitas. Só que ele gastou tudo com bebidas, com mulheradas aí, né? Nas boates, diz o pessoal, né? Comprou fazenda. Só que a fazenda tá no nome dele. Só que ninguém acha escritura, não acha nada. Quem sabe nós encontramos agora na documentação aqui, né, bainé? Vamos dar uma fuçada? Dá uma olhada aqui. Vamos fazer uma parte dois aí, porque essa eu cansei, gente. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou botar aqui na minha mão. Aqui, ó. No sol. Olha aqui, ó. Estica tua mão lá, bainé. Quero botar na tua mão pra você ter o privilégio aí. Olha aí, gente. Que legal. Já tem mais umas aqui, a gente não vai perder, gente. Olha que coisa linda aí, ó. Bainé, toca aqui, cara. Que legal. Muito obrigado por trazer a gente nesse local. Gente, olha como brilha lá. Pega o brilho na pedrinha de ouro lá na pepita, gente. Olha que legal. Queria mostrar isso aqui pra vocês. O brilho ali, ó. Que coisa linda, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos ver se não tem mais nada aí. Aqui dentro do buraco. E a gente vai encerrar essa parte aí com um grande achado, né? E feliz, muito feliz que a gente tá aí, gente. Muitas pedras de brilhante, muito diamante aí. E olha, gente. Que coisa linda aí. Muito brilhante mesmo. Felicidade pra nós. Felicidade pra família aí. Resgatamos algo que há muito tempo que tá aí. Há muito tempo, gente. Vamos às aventuras com o Ginho da Selva. Vamos lá. Aí, amigo general, tá mais uma missão cumprida aí. Graças ao nosso amigo aí. Você tem outro nome, não tem? Tem. Nilson. Nilson. O Nilson aí, mais conhecido como Baianinho. Olha aí, gente. Que legal. Ele vai ficar responsável aí. Entregar essas aqui, essas coisas pra família. Há muito tempo aí a família procura essas coisas. E quem sabe a gente leva junto, né, Nilson? Com certeza. Olha aí, gente. Que achados maravilhosos. São coisas bonitas que encontramos também, hein? Mas isso aqui é o mais importante de todos. Valeu, Baianinho. Valeu. Se precisar é nóis. Tchau, 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 tchau.